Luiz Antônio Monteiro reflete hoje sobre o ano eleitoral de 2024. Passe bem. O ano eleitoral de 2024 exige o exercício da vocação de fomento da democracia da rede vida e televisão. O esforço de despertar os valores éticos e sociais que nutrem o preito eleitoral. O alerta é evidente. Campanha é cena. Envolve mentira e demagogia. Nos tempos atuais, envolve também intolerância e intrigas. Os partidos políticos estão cada vez mais enfraquecidos nas cidades do interior. Até mesmo as questões ideológicas e as doutrinas internas são esquecidas, para atender às características específicas de cada município. Com a tecnologia disponível, a velocidade da disseminação da campanha está ainda maior. Importante observar os prazos legais. Até 6 de abril, todo cidadão que quer ser candidato deve estar inscrito numa agremiação partidária. Sem partido, não pode ser candidato em outubro. É a regra em vigor. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.